Tá bom, é mais aí? Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia. Tá, a qualidade aí tá boa? A gente tá fazendo a mudança de vez em quando aqui na posicionamento, buscando o melhor pra cada um de vocês. Manhã do dia 12 de março. 12 de março, sexta-feira. Gente, desde o início da pandemia, o Portal JC 24 horas foi um dos mais ferrênios, críticos do fechamento do comércio. Temos aí nossos vídeos. Naquela ocasião, a gente tinha que ter muita certeza e muita coragem para aquele posicionamento, porque tudo ainda era muita dúvida. muita dúvida. O tempo foi passando e o fato de que cidades que fecharam têm mortes da mesma maneira ou mais de em relação a cidades que não fecharam, só fez confirmar que a gente não estava errado. mata. O vírus é talvez pegue e talvez morra. A fome com certeza mata. A fome é depressão. Então, a vida inteira a gente foi contra o fechamento. mas a gente naquela ocasião, quando começou a perceber o chamado isolamento parcial, inclusive fiz vídeos mostrando filas enormes, filas bancárias, enquanto que os comércios estavam fechados. filas enormes. Eu, inclusive, dizia, será que o vírus não está em fila de banco? Até aí, tudo bem. Mas, nos últimos dias, a gente tem recebido denúncias da parcialidade na fiscalização, na perseguição da fiscalização, na politização da fiscalização. Certo? E ontem, agora, durante a madrugada, não, já agora, durante a madrugada, a gente recebeu um áudio. Eu não tenho o hábito de colocar nada de WhatsApp nesse nosso horário e estação nenhuma, a não ser que seja uma entrevista ou um vídeo que a pessoa manda e pede para ser publicado. Entendeu? Mas, coisas que eu recebo já de terceiros, eu não faço, vocês sabem disso. Mas, nós recebemos um onde a pessoa diz para quem ele mandou, se ela quiser, pode dar publicidade ao áudio. Então, eu vou fazer isso. Primeiro, porque a pessoa disse que poderia ser tornado público. E segundo, que é grave, na minha opinião, essa denúncia, porque faz referência ao incêndio recente, não ao incêndio propriamente dito, mas ao armazenamento de fogos de artifício que, segundo essa pessoa, não tem fiscalização. Eu vou mostrar aqui o áudio, vocês vão ouvir. Por exemplo, Bruno, eu não vou nem entrar muito em detalhe para não repercutir muito, entendeu? Mas, o Tentem sempre armazenou fogos de artifício lá dentro. São meus amigos, eu sou um ex-eleitor do irmão dele, do Raimundo, do Miguel, eu votei nele, o Joel Rodrigues sempre foi uma pessoa que conviveu dentro do armazen Tentem, que sempre soube que existia fogos de artifício lá. Nunca mandou uma fiscalização lá, fazer uma vistoria, que poderia ter... é uma grande explosão, como aconteceu. Infelizmente, são meus amigos, dói eu falar aqui para vocês, mas meus áudios que eu mando, eu não mando para esconder ninguém. Se você quiser passar para alguém, pode passar, não tem problema nenhum. Eu só estou dizendo que há perseguição, há perseguição da prefeitura, e há olhos fechados quando ele quer fechar. Quando eles querem vedar o olhos dele para aquelas coisas erradas, que é o grupo dele, ele veda, ele fecha, ele não quer enxergar, e ele sabe que lá tem coisas erradas, sabe. Mas quando eles querem perseguir as pessoas que são de oposição contra ele, o governo, ele persegue. E isso é o tipo de trabalho do governo da prefeitura de Floriano, do prefeito Joel Rodrigues, Bruno. Sempre eu te falei, Bruno, cai fora desse homem, ele é perseguidor. E você não escutou, cara. Infelizmente. Um abraço, meu amigo. Com a palavra, a prefeitura municipal de Floriano, para se pronunciar sobre a fiscalização aqui na cidade. Nós, que a vida inteira fomos contra fechamento de comércio, funcionamento, exigimos que a prefeitura explique esse áudio bem aqui. Certo? Explique esse áudio. Porque nós temos vídeos onde eu dizia se é para fazer que faça isolamento social, e não isolamento parcial. tem vídeo nosso usando essa expressão por diversas vezes. Floriano tem isolamento parcial. Disse sempre isso e teve muito silêncio por falar da prefeitura. Agora, a prefeitura municipal de Floriano não pode, não deve, não vai ficar calada se em relação a essa denúncia de isolamento eleitoral. Eu vou aguardar, vou encerrar por aqui e aguardar pronunciamento de qualquer setor da prefeitura em relação a isso aí. Existe ou não isolamento e fiscalização eleitoral? Essa resposta não é minha não, é de vocês, tá bom? Estou aguardando a partir de agora, estou aguardando a partir de agora, por telefone, pessoalmente, diga a hora e local que eu vou, porque essa é uma resposta que as pessoas precisam receber com urgência. O Delivano está dizendo aqui, denúncia gravíssima, meu amigo, o Paulo Roberto está dizendo, sempre teve isso e o povo de Floriano sabe, certo, Francisco Alessandro está dando bom dia, bom dia para você, certo, com a palavra, a prefeitura, mas aqui tem, peraí, Rogério está dizendo que não tem novidade nisso, rapaz, bom, muitas, muitas, muitas mensagens aqui, certo, agradecendo a cada que está mandando a mensagem, estão chegando cada vez mais e aí a gente vai pedir desculpas por não ler todas, tá bom, Luziel se fazendo, o povo que tem medo de falar, isso não pode, esse medo não pode existir não, certo, gente, muito obrigado pela mensagem, eu vou com certeza ler na íntegra cada uma delas depois, certo, que a gente tem que correr contra o tempo e aguardar a palavra da prefeitura municipal de Floriano, aqui com fé em Deus, então, estaremos aqui com fé em Deus, certo, espero que saia antes, aí o Jaime está dizendo esse isolamento e fechamento de tudo, safadeza de político, infelizmente é assim, temos que trabalhar, o povo do bem agora está se ferrando, gente, encerrar por aqui, eu não vou nem me alugar, porque, na verdade, eu vou aguardar, é o posicionamento da prefeitura, não pode haver silêncio nessa vez não, e não vai ter silêncio, se tiver de lá não vai ter daqui, compartilha esse vídeo, gente, manda para os amigos, o que é bom tem que ser compartilhado, se esse vídeo desperta o interesse de vocês, se essa mensagem tem a ver com os anseios de vocês, compartilha, e se você curtir lá no YouTube, se inscrever no canal, o YouTube recomenda para outras pessoas, porque eu sempre digo, quanto maior o número de pessoas vendo o nosso trabalho, melhor para o nosso trabalho e para o resultado dele, que vai se reverter em melhorias para todos nós, muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, Portal JC 24 Horas com você.